O programa a seguir é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia. Estamos aqui direto da capela de Nossa Senhora do Papel de Socorro, na Assembleia Legislativa, para celebrar a missa do encontro definitivo de Gerardo Juraci Campeiro Leite com o Pai Eterno. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos, não para celebrar a morte, e sim para celebrar a vida de nosso irmão Gerardo Juraci com o Pai do Céu. É bom reino que se vive para a vida eterna, assim já falava o pequenino de Assis. Com fé e esperança no Senhor ressuscitado, vamos à início à Santa Eucaristia, cantando. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar, sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós acolhemos muito sinceramente a querida família de Dr. Gerardo Juraci Campeiro Leite, passados sete dias do seu falecimento, nós queremos com este ato viver essa despedida que para nós traz tudo aquilo que representa a perda do ente querido. E nós queremos, com isso, entender que nós estamos sujeitos a esses acontecimentos tão próximos uns dos outros. Estávamos aqui há pouco mais de um mês, rezando o sétimo dia do falecimento da Dra. Jandira, e nos encontramos agora para fazer mais uma vez esse ato de fé. Mas isso não quer dizer que nossas vidas interiores não estejam sofridas. Nós nos unimos aqui aos bisnetos, aos netos, às filhas, genros, familiares, amigos, que estão conosco através da TV Assembleia. Com isso, minhas irmãs e irmãs, quero dizer assim, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com esta certeza de que o Senhor está no meio de nós, ajudando-nos a atravessar esta realidade da morte, proclamando a vida do céu, peçamos perdão dos nossos pecados. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, Tantas vezes pequei e não fui fiel Pensamentos e palavras, atitudes, omissões Por minha culpa, tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, piedade, Tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, E a vós, meus irmãos, rugueis por mim A Deus, Pai, que nos perdoa, nos sustenta em Suas mãos Por seu amor, por seu amor, tão grande amor Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ouvi, ó Pai, as nossas preces Para que, ao afirmarmos nossa fé Na ressurreição do vosso filho Se confirme também nossa esperança Na ressurreição do vosso servo Gerardo Juracica, pelo leite Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da palavra Deus nos fala, nós escutamos Quem nos separará do amor de Cristo Assim nos fala São Paulo em sua carta Com atenção, ouçamos as seguintes leituras Irmãos Se Deus, se Deus, leitura da carta de São Paulo aos romanos Irmãos Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós Como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara juntos? Quem condenará Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus Intercedendo por nós Quem nos separar do amor de Cristo? Tribulação Angústia Perseguição Fome Nudez Perigo Espada Mas, em tudo isso, somos mais que vencedores Graças àquele que nos amou Tenho a certeza Que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os poderes celestiais Nem o presente Nem o futuro Nem as forças cósmicas Nem a altura Nem a profundeza Nem outra criatura qualquer Será capaz de nos separar do amor de Deus por nós Manifestado em Cristo Jesus Nosso Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Amém Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos O Senhor é justiça e bondade Nosso Deus é amor e compaixão É o Senhor É o Senhor que defende os humildes Eu estava oprimido e salvou-me Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Guardei a minha fé Mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem mentiroso Todo homem Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo Ó Senhor Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Fiquemos todos de pé para aclamarmos e escutarmos o Santo Evangelho Quando o Senhor te infanar Quando sentire sua voz Deixa tua voz penetrar em ti Abre o teu coração Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sempre escutar Sempre escutar Com fé e amor Com fé e amor Tua palavra Senhor Entra Senhor Aleluia Fala que sou Aleluia Para cumprir Aleluia Tua palavra Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus Às multidões Todos os que o Pai me confia Virão a mim E quando vierem Não os afastarei Pois eu desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas a vontade Daquele que me enviou Esta é a vontade Daquele que me enviou Que eu não perca Nenhum daqueles Que ele me deu Mas os ressuscite No último dia Pois esta é a vontade Do meu Pai Que toda pessoa Que vê o Filho E nele crê Tenha A vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos nos sentar um instante Nós estamos No aconchego desta capela Dedicada à Mãe de Deus Com esse título Do perpétuo socorro E com isso nós queremos Reconhecer que quando a gente reza Nós estamos buscando o auxílio de Deus Justamente para Nesta experiência De ir além de nós mesmos No encontro com Deus Nós encontremos a força O entendimento A sabedoria Justamente para vivermos Essas situações Que somos Protagonistas No viver humano No caso aqui A morte Nós queremos Com esta oração Manifestar De um lado Esse desconforto Que a gente tem Nós somos Seres mortais Mas Experimentamos Na vida A imortalidade A transcendência O ir além Nós queremos Que dure Aquilo que a gente Ama Que a gente gosta E de repente A gente Perde Então São experiências Humanas Que nós temos Diante das quais Não podemos Simplesmente Experimentá-las De qualquer modo Mas Precisamos Mesmo Parar Um pouco Para De alguma maneira Para nos levantar E seguir em frente Então Vejam Que com isso Nós estamos Entendendo Que Nós não temos Respostas Prontas Mas Cada um De nós Vai Experimentando Nas situações No encontro Com Deus Uma Uma compreensão Uma sabedoria Que nos ajuda A atravessar E a olhar A vida Com esperança Ao invés De deixar Que aquele Acontecimento Negativo No caso Da morte Seja só Negativo Justamente Para que a gente Possa explicar Para as crianças A gente possa Conversar Entre nós E nós Possamos Então Nesse momento Deixar Que nosso Senhor Jesus Cristo Nos ajude A viver A morte Do doutor Gerardo Juraci Campelo Leite E aí Então Nós estamos Escutando Esta palavra De Paulo Que nada Nos separará Do amor De Cristo E estamos Escutando Jesus Dizendo Que aqueles Que o Pai Lhes dá Ele não Os afasta Ele os acolhe Porque todo Aquele Que o vê Terá a vida Eterna Nós Poderíamos Considerar Assim Que do ponto De vista Humano Quando a gente Olha para a figura De um pai O pai Em relação Aos filhos Em relação A família Há também Um propósito De que nada O separe Dos seus Há também Uma atitude De que aqueles Que o pai Lhes dá Sejam cuidados Sejam protegidos Sejam ensinados Encaminhados Na vida De tal modo A gente verifica Que há Na existência Humana Já na existência Humana Há este compromisso Nada Nos separa Do amor Do nosso pai Da nossa mãe Do amor Entre nós É claro Que quando nós Dizemos isso Nós estamos Entendendo Que há situações Que podem Romper Esse relacionamento Podem haver Situações De inveja Situações De orgulho De mágoas E pode haver Uma sensação De que Puxa Não era Essa coisa Toda Mas na verdade Quando nós Caminhamos Estamos na vida Com maturidade No sentido De dar sentido As coisas A gente vai Verificando Que o que Seríamos nós Se nós Não tivéssemos Aqueles que Nos acolheram Na vida Então Então quando a gente Reza Pelos nossos Entes queridos Que já morreram De um lado Há esse Desgosto Por não Tê-los mais Mas por outro lado A gente pede A Deus Esta Atitude De reconhecimento De nossa alma Se nós Gostamos Da vida Nós gostamos Daqueles Que deram A nós A vida E nos Encaminharam Na vida Como isto É importante Esta Esta positividade Esta valorização Isso faz com que Nós então Nos suportemos Uns aos outros Nas nossas Diferenças Mas que nós Nos mantenhamos Nesta Nesta comunhão Nos mantenhamos Nesta Valorização Da família Mas aí Nós estamos Escutando De Deus Isso E aí É claro Que em Jesus Cristo Nós encontramos Esta atitude De um amor Que ama Até o fim E aí Nós todos Como cristãos E cristãs Nós queremos Também amar Como Jesus E nós Se nós Já temos Instintivamente Humanamente Falando Esse comprometimento Uns com os outros Quando a gente Se encontra Com o nosso Senhor A gente Encontra Aquela Aquele Modo De amar Que nós Poderemos Dizer Francamente Que purifica Que renova Que alimenta Que valoriza O nosso Modo Também De amar Por isso Procurar Por Jesus É justamente Para nós Importante Porque nosso Senhor É nesses momentos Em que a gente Vive a dor Da perda A gente Encontra Em nosso Senhor O amigo Que chora Conosco Que sustenta Na nossa mão Que nos afaga E ao mesmo Tempo Diz a nós Isso que Escutamos No evangelho Aqueles que o Pai me deu Eu Eu cuido Eu protejo Eu dou a vida E Jesus Então Dá a vida Por nós Se nossos Pais Deram A sua Vida Por nós Jesus Também Dá A sua Vida Por nós E nós Queremos Viver Esta aliança Nós queremos Dar a vida Uns pelos Outros Ao modo Da Vida Que Jesus Dá a nós Por isso Nós andamos Na presença Do Senhor Cantando Reconhecendo Que o Senhor É bom Na nossa vida Então quero Ao fazer Esse tipo De fala De Convidando-nos A pensar Peço ao bom Deus Que mova Nossos sentimentos Que ainda Estavam feridos Pela perda De a doutora Jandira E que foram De alguma maneira Arrebentados Novamente Com a perda Do doutor Gerardo Juracy Para que nós Então compreendamos Que nós Somos fracos Porque essa Situação Nos atinge Mas essa Fraqueza Não é um Defeito É uma Realidade Que ajuda A gente A ser Mais agradecidos A ser Mais simples A ser Pessoas Que buscamos A sabedoria Nas situações Que nos Atingem E aí Então A sabedoria Da fé Para nós Está no centro E aí Nós voltamos A esta igreja Para rezar Novamente Naquele Dia de junho Ele estava Aqui conosco Rezando Estava nesta Capela Junto conosco Nesta comunhão De amor De fé E hoje Nós estamos Aqui para dizer Ao senhor Que nós O entregamos Também A ele Jesus Nós estamos Aqui Entregando A ti Doutor Gerardo Juracica Pelo Leite Nós estamos Aqui com a Nossa saudade Nós estamos Aqui com a Nossa O nosso Constrangimento Pela perda Mas nós Estamos aqui Senhor Celebrando Também A beleza Da família A beleza Da vida Que muitas Vezes Nós não Temos controle Mas nós Queremos ter O controle Mesmo Do amor Nós queremos Ter o controle Que é dado Por ti Jesus Nós não Nos orgulhamos Na vida No sentido De achar Que somos Onipotentes Nós somos Mesmo Carentes Desta presença Tua Jesus Na nossa Vida Por isso Ficamos Contentes Porque És para Nós O perpétuo Socorro Nós Recorremos A ti Jesus Não para Tirar As nossas Por assim Dizer Não para Nos alienar Diante Das situações Fugindo Delas Mas nós Procuramos Por ti Senhor Justamente Para Deixar Que a tua Presença De pastor Recoloque As coisas No lugar Refaça Na nossa Vida Aquilo que Se desintegrou Coloque Depois A nós No binário Quer dizer No caminho Da vida Certo De que esta Vida vale E que essa Lembrança Que nós Carregamos Ou essa Descendência Que nós Temos Essas Marcas Que nós Temos De nossos Pais Essas Marcas Elas São Para Para Todos Sempre Enquanto Estivermos No mundo Elas Elas Nos Acompanham E a gente Lembra Com carinho A gente Lembra Com afeto Então Que a celebração De hoje Seja uma Celebração Na qual Nós Lembramos E celebramos Jesus Cristo Também Com afeto Porque Jesus Cristo Significa Tudo isso Para nós Ele é O pão Da vida Ele é O amor Que ama Até o fim Ele é O mestre Ele é O pastor Ele é Aquele Que é Nosso amigo E que Também Chora Com as Nossas Tristezas Mas Também Nos dá Esperança Para que Nós Sigamos Nossa Caminhada E com Isso A saudade Se transforme Sempre Em gratidão Que Que Nossas Crianças Possam Compreender Dessas Perdas Dessas Frustrações E nós Adultos Possamos Dar A elas Este Sentido Para que A gente Siga Nossa Caminhada No estudo No cuidado Um do outro Na capacidade De amar De servir De perdoar De acolher Sendo Pessoas Assim Muito Sérias No sentido De construir A vida E ao mesmo Tempo Nos embates Da vida Sermos Capazes De recomeçar A vida É sempre Um recomeço Se nós Recomeçávamos Sem a doutora Jandira Há um mês Atrás Nós queremos Recomeçar A caminhada Sem o doutor Gerardo Entre nós A partir De agora Que esta Celebração Faça bem A todos Nós E seja Para doutor Gerardo Juracica Pelo Leite O perdão De todos Os seus Pecados A celebração Da sua Vida No céu Fiquemos De pé E apresentemos As nossas Preces Por meu avô Juracir Leite Que recebeu No batismo A semente Da vida Eterna Para que Deus Lhe conceda O convívio Dos santos Rezemos ao Senhor Senhor Escutai A nossa prece Para que as boas Obras De Juracir Leite O acompanhem Juntamente Com nossas orações Rezemos ao Senhor Senhor Escutai A nossa prece Para que a saudade Dos familiares Seja amenizada Pelo amor De Deus Pai Rezemos ao Senhor Senhor Escutai A nossa prece Pelos familiares Amigos E conhecidos De Juracir Leite Afim de que a esperança Na vida eterna Seja conforto Nessa hora De dor E tristeza Rezemos ao Senhor Senhor Escutai A nossa prece Por todos Os mortos De nossa comunidade Para que participem Um dia Da comunidade Celeste Rezemos ao Senhor Senhor Escutai A nossa prece Para que compreendamos Que a nossa vida Pessoal Ela é sempre Uma vida Para ser partilhada Na família E também Com os demais Irmãos e irmãs Especialmente No exercício Da política Que foi Por muito tempo Uma prática Da vida Do doutor Juracir Leite Que haja Em nós Essa compreensão Da necessidade De nós Trabalharmos Pelo bem De todos Em vista De uma Realidade humana Justa Uma realidade Humana Em que haja Fraternidade Em que nós Sejamos Sinais Do amor De Cristo Nas nossas Comunidades Especialmente Cada um De nós A transformar As cruzes Em sinais De esperança Especialmente A viver O mistério Da morte Proclamando A beleza Da ressurreição E da vida Eterna Pai Pai Nós rezamos A voz Por Cristo Na unidade Do Espírito Santo Amém Façamos agora O nosso ofertório Cantando Depositando No altar de Deus O nosso coração A nossa oração Por Gerardo Juracir Leite E também Por cada um De nós Em particular Cantemos Minha vida Tem sentido Cada vez Que eu venho Aqui E te faço Meu pedido De não me Esquecer De ti Meu amor É como este pão E era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois Tornou-se salvação E deu mais vida E alimentou O povo meu Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Minha vida Tem sentido Cada vez Que eu venho Aqui E te faço Meu pedido De não me Esquecer De ti Meu amor É como este Vinho Que era fruto Que alguém plantou Depois colheu E depois Encheu-se De carinho E deu mais vida E saciou O povo meu Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Orai Orai queridos irmãos Queridas irmãs Orai Para que nossa família Reunida em nome de Jesus Possa oferecer um sacrifício Aceito por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Em sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus As nossas oferendas Pelo vosso filho Gerardo Juraci Campelo Leite Para que seja Introduzido Na glória Com o Cristo Que une Os mortos E os vivos No seu mistério De amor Por Cristo Nosso Senhor Amém Família amada O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Temos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a salvação Do mundo Ele é a vida Dos homens E das mulheres Ele é a ressurreição Dos mortos Enquanto esperamos A glória celeste Com os anjos E todos os santos Com as crianças Em eterna alegria Nós vos aclamamos Cantando A uma só voz Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana Nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Na verdade Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito A fim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertaste Pela cruz E ressurreição Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós Vos suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num só Corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Jacinto E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Do vosso filho Gerardo Gerardo Juraci Campelo Leite Que há sete dias Chamastes deste mundo A vossa presença Concedei-lhe Que tendo participado Da morte de Cristo Pelo batismo Participe igualmente Da sua Ressurreição Concedei-lhe Contemplar A vossa face Lembrai-vos Também Dos outros Nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Familiares Do doutor Juraci Já falecidos E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós Vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu esposo Com os santos apóstolos E todos os que deste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Cristo é o nosso Amém Cristo é o nosso Amém 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 Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tens de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tens de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz quem nele encontra seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo Corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna Amém No novo protocolo aí das celebrações por conta do coronavírus Meus irmãos e minhas irmãs Eu vou dizer Eis o corpo de Cristo Uma vez só aqui E aquele que vai comungar já responde aí o amém Para não precisar falar na hora que está recebendo a hóstia Corpo de Cristo Amém Você que nos acompanha pela TV Assembleia Faça sua comunhão espiritual Pedindo a presença de Jesus no seu coração Na sua vida Pedindo a presença real de Jesus Vive o recitado no seu coração Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente No Santíssimo Sacramento do Altar Amo-vos sobre todas as coisas E minha alma suspira por vós Mas como não posso receber-vos agora No Santíssimo Sacramento Vim de homenagem espiritualmente ao meu coração Abraço-me convosco Jesus Como já estivesse comigo Uno-me convosco inteiramente Ah, não permitais que me separe de vós Amém Cantemos o canto de comunhão Vem, eu mostrarei E o meu caminho te leva ao Pai E arei os passos teus E junto a ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei Como chegar ao fim De onde vim, aonde vou Por onde irás, irei Também Vem, eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade como o sol Vem, eu te farei Da minha vida participar Viverás em mim Aquilo Viver em mim É o bem maior Sim, eu irei E viverei A vida inteira Sim, eternidade Na verdade O amor vivendo Sempre em nós Vem, eu te direi Vem, que a terra espera E possa e queira Realizar Uma pura construção De um mundo novo Muito melhor Sim, eu irei E levarei Teu nome aos meus irmãos Iremos nós E o teu amor Vai construir Vai construir Enfim A paz Lalaia 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 Vem, eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade A verdade como o sol Lalaia Oremos Amados irmãos Amadas irmãs Oremos Fazei Fazei, ó Pai Que o vosso filho Gerardo Juraci Campelo Leite Pelo qual celebramos Este sacramento pascal Chegue A luz E a paz De vossa casa Por Cristo Nosso Senhor Amém Antes de nós recebermos A santa bênção De Deus Tem a mensagem Da neta Em nome da família Muitos Poderiam lhe conhecer Como deputado Juraci Leite Mas graças a Deus Eu pude conhecer Seu lado Marido Pai Avô E bisavô E todas elas O Senhor exerceu Com perfeição Palavras Nunca serão Suficiente Para descrever O que o Senhor Representou E continuará Representando Nas nossas vidas A dor da saudade É muito grande Mas agora É a hora De colocar em prática Os ensinamentos Que o Senhor Nos deu Tenha fé Minha filha Deus É misericordioso Entre aspas Vô Uma coisa Eu te garanto O nosso sonho Vai se realizar A promessa Que eu te fiz Eu ia te cumprir Te amo Vô Benção Também tem a mensagem A família De Tertuliano Solom Brandão Em memória Representada Pela sua Matriarca Maria do Carmo Mourão Brandão Dona Mimosa Sente profundamente A dor do falecimento E repetindo Estimado Deputado Juracy Leite Que para toda Nossa família Foi um amigo Irmão de coração Deputado Juracy Foi um profissional E um político Honrado E honesto E sobretudo Um ser humano De paz Conciliador Conciliador de uma Grandidão Sem limites Amigo de todas As horas Gostava de ajudar As pessoas E para isso Não media esforço Que Deus Na sua infinita Misericórdia O receba No seu reino E que ele Descanse em paz Na sua nova morada Estas foram De algumas mensagens Enviadas para a família E a família Do Juracy Leite Agradece Ao Padre Amadeu E também agradece A todas Manifestação De carinho E de pesar Nesta hora De separação Que ele encontra-se Com o Pai do Céu Muito obrigado O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos Deus Todo Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Querida família Meus irmãos E irmãs Irgem paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Vos acompanhados